O assalto à residência na manhã desta sexta-feira mobilizou várias equipes da polícia militar. Os bandidos foram extremamente ousados e covardes. Armados com pistolas, eles invadiram a residência e renderam a mulher de 40 anos, que estava sozinha na casa da família na rua Estinor e Cubota, no Parque das Grevilhas 2, em Maringá. Ela nos contou que foram momentos aterrorizantes. Eu fui fechar o portão, aí voltei na cozinha. Quando eu já entrei, eles já entraram com duas pistolas, eles estavam. Aí falou para mim, ó, fica quieta, colabora que é um assalto. Aí pegaram, abriram uma cordinha, mandaram eu tirar a roupa. Mandaram a senhora tirar a roupa? É, mandaram eu tirar a roupa, aí me amarraram inteirinha, me amarraram e tacaram em cima do sofá. Aí começaram a reverar, tirar as gavetas e eu só chorando, chorando. Ele falou, fica quieta, fica quieta para ninguém escutar, porque se escutar a gente mata a senhora, porque a gente está aqui para matar ou para morrer. Dona Antônia Ferreira de Souza, de 58 anos de idade, que mora na casa ao lado, foi quem escutou os gritos de socorro da vizinha e chamou a polícia. Aí eu vim e falei, ó, vou lá ver, que às vezes a mulher está passando mal, né? Aí eu fui, cheguei lá e falei, Ivane, Ivane, ela socou, Antônia, chama a polícia. Nossa equipe de reportagem foi a única a acompanhar o caso. Chegamos antes que a polícia e encontramos a mulher ainda amarrada no sofá da sala. Os bandidos a deixaram seminua. Além de ameaçarem a mulher de morte, insinuaram que iria estuprá-la. Ela disse que isso só não aconteceu por questão de tempo. Aí um veio, ele pegou, passou a pistola, assim, no meu rosto, assim, ó, no meu corpo, assim. Falou assim, depois que acabar tudo, nós vamos conversar. Os assaltantes reviraram toda a casa. Chegaram a separar alimentos em uma bolsa para levar. A polícia vasculhou toda a região. Alguns suspeitos foram abordados. Um deles, ela chegou a reconhecer por foto. Esse aqui. É esse? E um branquinho. Você tem certeza de que é esse? Absoluto, moreno. Mas, pessoalmente, o inocentou. Há 26 anos, no mesmo endereço, essa foi a primeira vez que a casa da família foi invadida por bandidos. Né, nunca tivemos problema com o vizinho, com ninguém. Somos pessoas de bem, de boa conduta. Meu marido trabalha muito usando uma firma aí, o patrão dele tá aí. Então, não tem como, assim, explicar o porquê. Eu tenho certeza que não foi nada, assim, para atingir a nossa família. Foi um assalto mesmo, entendeu? Absoluta. Os assaltantes fugiram levando vários objetos de valor e cerca de 700 reais em dinheiro. Uma equipe da Polícia Civil também esteve na residência. Conversou com a vítima e começa agora a investigar o caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho